O Frio que nos Habita O Frio que chamam muito a atenção A forma narrativa As possibilidades que ele trabalha com a arte Nesse caso Ele adapta um conto Uma história, uma crônica na verdade Do Marcelo Munhol Que é sobre o Frio E é uma crônica que vai falar sobre as várias faces do Frio A sensação Que é mortal para uns Para outros é agradável A sensação do Frio Que vai pegar As pessoas de foda Das mais diversas formas Não só o Frio físico Como o Frio psicológico E aí a gente vai acompanhar Numa narrativa bem interessante A gente passa pelo conflito Por esses conflitos, perspectivas Num típico dia de inverno Embora os dias de inverno típicos Estão perdendo esse Frio cada vez mais E trazendo essas questões O que agrada o Frio? O que fazemos nesses dias? Como sobreviver quando não temos nada? E quanto de psicológico ou emocional pode ser essa sensação? É uma história rápida, reflexiva Conduzida por recortes que saltam expressividade Por meio de pessoas Ou até mesmo de ambientes abertos e fechados Cada quadro conta uma história Faz parte de uma grande narração De um grande questionamento Sobre o que é o Frio E como o Frio afeta cada uma das pessoas Legal, vale bastante a pena ir atrás Esse foi do Frio que nos habita Do Luanzuque com o Marcelo Munhol Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Bem-vindos a mais um Chapada do Presto Relâmpago No episódio de hoje eu trouxe Visita do Léo Finocchi Que foi lançado pela Balão Editorial Essa revista Ela traz De uma forma mais Bem-humorada Ela mostra como ficar na casa de alguém É sempre uma troca Ela dificilmente A palavra passa Você não vai para a casa de alguém Para ficar lá e querer ficar em paz Querer ficar isolado Você precisa trocar A sua presença Com uma conversa Com alguma coisa Mesmo Com a questão familiar Nesse caso específico A gente vai acompanhar o Marcelo Que vai descansar na casa do tio Um pouco antes de fazer O vestibular Se passa nos anos 90 Ele vai fazer vestibular para o FRJ Lá no Rio de Janeiro Encontra com o tio E ele precisa passar uns dias lá Estudando, inclusive Mas Digamos que não é tão fácil Fazer Não é o FRJ Não é o ERJ Que ele vai fazer a Fazer a prova Mas enfim Ele não consegue ter tanta Paz Como ele gostaria Ele vai encontrar parentes Vai encontrar De várias idades Fantasmas Que aparecem para importunar E É isso Não posso contar muito além disso É uma revista rápida É engraçada Ela reserva um susto final Interessante Que faz o leitor Leitor questionar O que realmente aconteceu Nessa história Olha só Cachorrinho bonitinho Depois tem várias Uma sequência bem Bem legal Simples Tecnicamente simples Porque é o mesmo desenho Mas mesmo assim Ela traz um suspense Ela consegue provocar um ápice climático Bem interessante Ou seja Desenhos Desenhos aparentemente simples Com pouco movimento Já é suficiente Para provocar tensão Basta um bom narrador Basta um bom contador de história E o Léo Finoc É um deles Enfim Essa foi a visita da Balão Editorial Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Bem vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago No episódio de hoje eu apresento Um quadrinho um pouco diferente Chama Rabiscos de um pracinha Do Cashfire Na realidade ele está mais Para um livro ilustrado experimental E eu acho que a palavra experimental Ela Ela pega bem Qual que é a alma Do Cashfire Que já apresentou Já entregou uma HQ fragmentada Em simulacros de cigarro Todos colocados numa caixinha Que foi bem interessante O Espetacular Meneghet Da Editora Guará Que é um quadrinho mais convencional Na sua estrutura Mas tem elementos peculiares de leitura Que são bem interessantes Nesse caso a gente tem o diário De um soldado brasileiro Que participou da Segunda Guerra Mundial E ele é nesse formato Que eu estou mostrando para vocês Bem diferente Bem interessante Que é um bloco de notas É um bloco de notas Com papel canson Porque esse soldado Ele é desenhista E ele gosta de fazer Vários desenhos Além das anotações E de reflexões Sobre a guerra Desde o início A narrativa Ela é completamente dramática Intensa Mostra a situação Dos padrinhos Dos pracinhas Ficando cada vez pior Cada vez mais problemática Cada vez mais perigosa Sempre com uma visão crítica Do protagonista Que é completamente contrário A entrada do Brasil na guerra Ou a qualquer guerra É uma narrativa bem É uma história bem interessante Elementos que o autor pesquisou Sobre a Segunda Guerra Das armas aqui Por exemplo Até situações Durante o conflito Que foram decisivas Para a vida ou morte De algumas pessoas Enfim É um material bem legal Com uma arte bem interessante Uma composição única E tem esse detalhe Esse furo no meio Que vocês Sem spoiler Mas até imaginam O que significa Esse furo no meio Enfim Esse foi Rabiscos De um pracinha Do Cashfire Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Eles ficaram gostando Deiner E tinta